Aplausos 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 Para a última hora, o amor de todos os pésos que glissem ao final de parto E amor, esse mensagem de dançar Para friar, o amor, o ferro e eu não sei o que eu vou Para o amor, o meu amor, eu tenho todos os sentimentos E amor, o meu amor, eu tenho certeza de que eu vou Para friar, o amor, esse mensagem de dançar Para friar, todo mundo